Na casa da Marta, as roupas estão acumulando. A auxiliar de cozinha aproveita a folga do domingo para cumprir a tarefa. Mas no último final de semana não foi possível por causa da falta de água. Eu estava sem água desde cedo com as crianças, louça, roupa para lavar, quatro crianças pequenas, foi preciso eu sair daqui, lá na casa da minha sogra, lá embaixo, lá no Jardim São João, para me dar comida e dar banho nas crianças, sabe? Como o problema se estendeu até segunda-feira, as crianças foram mais uma vez afetadas. As crianças a gente também não está mandando para a escola porque não tem como. Como é que você vai fazer um almoço na hora certa para você mandar? Como é que você dá um banho e manda para a escola? Não está tendo condições. Está bem difícil, sabe? Dona Terezinha também ficou sem banho no domingo e só conseguiu fazer a higiene no dia seguinte. Todo mundo do bairro, todo mundo sem água. Sem luz, madrugada, chegou a água, minha cunhada lavou a louça e aí ela foi tomar banho para trabalhar, acabou a porça. E acabou a água também. Então passou o domingo sem tomar banho? Passou o domingo sem tomar banho. Mas nem todos os moradores enfrentam o problema com bom humor, principalmente porque moram do lado da Copasa. Fim de semana não tem uma água para tomar um banho? Como é que fica? Para lavar um copo, que aconteceu comigo? As vizinhas estão todos revoltadas aqui, de fora a fora, o bairro São João, tudo. Todos nós ficamos tristes, estava sem água, não deu nem para lavar a louça, não tinha água nem para fazer comida, não tinha água para enxergar uma caneca. Já a dona de casa queixa da falta de aviso. O certo é eles tinham que, pelo menos à noite, falar que vai fechar no outro dia, que fica os pessoal todos sem água. Já tem dois dias, está desde ontem. Então pelo menos avisa que vai fechar a água, vai ficar o dia inteiro sem água. E à noite vai abrir, porque pegar as pessoas de surpresa fica ruim para todo mundo. Já está na falta de água em fazer isso. A falta de água atrapalha a rotina dos moradores aqui do bairro São João. Mas o que realmente incomoda é o desperdício. São litros e litros de água limpa, saindo da própria Copasa. É todo dia, não tem um só um dia, é todo dia que eles estão soltando essa água, sabe? Não é pouco, não é bastante, igual o seis eiro. Porque não tem como falar bem a água, correndo aí, dói sem água na torneira. Mandando economizar água. Mandando economizar água, não tem como, né? Vem aí, veja, todo dia tem desperdício de água. Todo dia Copasa, solta água na rua. Até os adolescentes ficaram indignados com o desperdício em plena estiagem. Vai ver lá reclamar, porque desde ontem nós ficamos sem água. Sem água desde quando era três horas, mais ou menos, nós estamos sem água. A água do mundo está acabando, eles estão jogando na rua. A rua não precisa ser lavada, não, só varrer. Inconformado, revoltado? Sim. Aí depois falta água para fazer comida, tomar banho. Como que fica sem água? Sem uma luz, né? Passa, mas sem água, não.